Sobrou a bola, vamos Neymar, ajeitou o corpo, bateu, desviou, é gol Nesse vídeo nós vamos testar aqui o Neymar, nessa formação aqui mais desejada né galera Que nunca mais veio aí no jogo, a Konami realmente nunca mais trouxe essa formação Vamos testar o Neymar aqui pra ver como ele vai se comportar Como vocês podem ver a ficha do meu Neymar, eu fiz uma ficha aí diferenciada tá Pra quem quiser ver, tá aí a ficha do Neymar, tá aí ó Deixei ele bem focado ali no talento ofensivo, no drible, como vocês podem ver também Foquei bastante na velocidade, na aceleração, que eu quero um Neymar bem veloz No equilíbrio 98, resistência 86, foquei nesses atributos pessoal Se você quiser ver a ficha dele é o seguinte aqui ó, eu vou aqui em progresso E aí tá aí ó, 7 no chute, 5 no drible, 11 na destreza, 14 em força das pernas E sobrou um ali, aí eu tive que colocar na luva de goleiro 1, que aí foi pra impulsão dele, beleza? E bora lá buscar um adversário, tô aqui em busca da segunda divisão Vamos lá, adversário encontrado, tá aí também na terceira divisão Timão com escudo do Corinthians, é obviamente Tá aí o Neymar, vamos testar ele nessa posição Koulibaly veio cansadinho, com a seta pra baixo, com indisposição Vamos colocar aqui o Rudiger no lugar dele Aqui a gente já deixa ali posicionado os jogadores que vão entrar no segundo tempo E vamos ver o time do adversário Tá aí, jogando no A3-2-2-3 Formação aí, muito boa, né? Pra quem joga aí por fora, né? É muito boa Vamos lá, Neymar já tentando a primeira investida No kick-off, Neymar Foi travado pelo Nesta Vamos, Beckham, tentar aquele gol olímpico David Beckham na trave Eita, surpreendeu o goleirão Cara, ia ser um gol olímpico lindo E aqui vem o adversário, bateu pro gol Peter Cech Agora sim, Peter Cech Mostrando quem é que manda E aqui vem Ele no levantamento Escanteio Messi Fez o levantamento Quem é que chega? Maldini cabeceou Foi pra fora A cabeçada ali do Maldini Vamos ver Houve desvio Escanteio de novo Olha aí Messi Disputou Bateu pro gol Passou perto Foi pra fora Aqui vem ele Bateu pro gol Peter Cech Lá vem ele de novo Gilberto Silva disputou Vieira Peter Cech De novo Peter Cech Aí sim Peter Cech Realmente A Konami consertou O Peter Cech Porque na semana que eu contratei Ele não agarrava isso tudo Não Vamos lá Estamos dando uma chance Para o Peter Cech De novo Para ser o nosso goleiro titular Enquanto isso O Neymar vem aqui Tentando Pela esquerda É galera Não sei não Acho que o Neymar Não está rendendo muito Nessa formação não Vamos lá Nesta Nesta é muito bom Né cara Em qualquer versão Joga bem O Nesta é muito bom E aqui vem ele Tentando a investida Com o Neymar O Ambi saca na cola Vieira também Ajuda na marcação Sobrou nele ainda Pirlo Ou a Gilberto Silva Desarmou Já ligou no Neymar Neymar Velocidade pra cima Do Maldini Já passou pelo Maldini Neymar Ajeitou o corpo Ainda Maldini Sobrou com o Neymar De novo Neymar ajeitou Bateu pro gol Desviou É gol Toma É gol Desviou Gol contra Final do primeiro tempo Tá aí um gol do Neymar Gol do Neymar Não né Gol contra né Não deram gol pro Neymar não Mas Enfim Bora lá Segundo tempo Vamos em busca Aqui vem ele Peter Tchack bem posicionado Fez a defesa Saiu jogando Peter Tchack Disputou no alto Vieira Que isso Vieira Que passo foi esse meu filho Olha aí mais atrás Vamos Rodrigo e tira daí Olha ele Vindo com o Neymar Van Dijk Chegou mostrando Quem é que manda Messi Beckenbauer Desarmou ele Vamos Vieira Estica a perna Cristiano Ronaldo Ajeitou o corpo Bateu pro gol Bateu Meio ali de costa E aqui vem ele de novo Neymar Velocidade meu filho É isso aí que eu botei você Velocidade Neymar Olha pra isso Cara Esse corte aí Quebra tudo Cara Essa habilidade de corte É horrível Galera Se desse pra remover Uma habilidade Removeria essa na hora Porque ela era pra ele dar Um toque duplo Um toque duplo Ele limpa a jogada toda Agora esse cortezinho Não serve pra nada É só pra entregar A bola no pé do adversário É complicado Tem velho A Konami Nesse Neymar Tá top Galera Não tem o que dizer Tá com a finalização boa Tá com o passe Velocidade Tudo bom Aí chega com esse cortezinho aí Quebra o Neymar Filho E aqui vem ele No passe Tocou Passou Neymar Velocidade Já passou pelo Maldini É o que eu tô falando Ele tem velocidade Olha aí o Nesta Nesta é muito bom E esse zagueiro O que faria Faria ali Uma segurança Na minha zaga O Nesta E aí vencemos Galera 1x0 Eu acho que com esse resultado A gente sobe A gente sobe Pra segunda divisão Uma primeira divisão Falta simplesmente ainda Trezentos pontos Pra primeira divisão É muita coisa Mas tá aí Patrick Vieira Foi o melhor em campo Juntamente com o Schmeichel Neymar ficou ali Na média do time De 5.5 E vamos ver Se a gente conseguiu Acesso ou não Pra segunda divisão Vamos ver Tá aí 1529 pontos Acesso Permitido Vamos lá A raiz tá Segunda divisão Na formação Com 2SA Com o Neymar Jogando ali de SA Conseguimos obter O resultado aí Galera Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido e gostado Nos vemos em um próximo vídeo Galera Até lá Valeu E fui Tchau 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 Tchau